E eu pensei que Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando E tudo é tão igual E o vento no meu corpo É feito um temporal E o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual E o vento no meu corpo E o vento no meu corpo é feito um temporal E o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz 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 Se não tivesse ido eu era tão feliz